Olá a todos, mais um vídeo de leituras, certo? Leituras de bislidos. E aqui uma avaliação dupla. Sim, demolidor 17 e 18. O 17 que sai em dezembro e o 18 em fevereiro. Por que os dois? Porque os dois fazem uma única história. E vocês lembram que eu tinha feito um vídeo de aquisição com esse número 17 aqui. A história começa aqui e termina na edição 18. Como eu terminei a 18 há pouco tempo, resolvi fazer um vídeo com os dois. Aqui na edição 17 a gente tem Prefeito Fisch. E mostra o demolidor, as voltas, o Matt Murdock, as voltas com o Wilson Fisch, Prefeito da Cidade. Esse foi aquele gibi, o roteiro sempre do Charles Soule nessa fase. E aqui a gente tem a arte de Stefano Landini e Ron Garner. Inclusive eu cometi um pequeno... Não, o vídeo de aquisição foi do meu 18, perdão. E eu cometi um engano dizendo que lá tinha a arte do Ron Garner. Na verdade foi nessa edição que tinha a arte do Ron Garner. Certo? Aqui vai tratar como o demolidor, o Matt, né? O Matt agora não é da advogado, ele agora é defensor público. Ele trabalha lá no gabinete da promotoria de Nova York. E ao voltar do Japão... Não, ele voltou de um lugar do Oriente na última edição, não lembro. Enfrentando tentáculo. Ele agora volta e descobre que o Wilson Fisch que é prefeito de Nova York, o rei do crime. Nisso ele vai continuar agindo e a polícia agora está atrás de todos os mascarados por ordem do prefeito. O prefeito não quer mais mascarados na cidade. E a revista fica nesse vai e vem, né? Do demolidor fugindo das artimanhas do prefeito, certo? Enquanto o demolidor fugindo e o prefeito tentando prender não só o demolidor mas todos os outros mascarados. Além disso tem a volta desse cara aqui que eu acho sensacional, esse vilão, Muso. O Muso é um inumano que faz uma arte macabra, certo? Ele mata pessoas, faz a arte com sangue, com corpos, enfim. Foi bem interessante a participação do Muso. Eu acredito que seja na edição 15 do demolidor. Se eu me lembro bem. Posso estar enganado mas parece que foi na 15, né? História muito boa. Acho que uma das melhores dessa fase, certo? A 15 e essa aqui não fica muito atrás não. Essa aqui não fica muito atrás não porque tem umas reviravoltas aqui que ficam muito engraçadas. Muito boas mesmo. Ver o Matt assim agindo contra o Wilson e depois tendo que agir junto com ele, certo? E aqui a arte do Ron Garney já, né? Você vê. E o Muso agindo. Fazendo essas artes aqui, né? Enquanto a polícia fica atrás dele. Essa edição aqui ficou muito boa. Aqui o Muso em ação, certo? Como vocês podem ver, ele detona tudo que é policial, né? E aqui é o ponto cego que ficou cego por causa do Muso. Mas depois voltou a ter a sua visão na última edição, né? E aqui tem... pronto. É bem interessante essa história. Muito boa. Ela vai num crescente muito grande até esse final aqui, né? E aqui depois ainda tem uma história curta envolvendo o desenho de Mike Perkins e roteiro de... Deixa eu ver... Esqueci de quem é o roteiro. Não é do Charles Soar, não. É de Christos Gage. Christos Gage. Né? Uma história curtinha falando sobre a relação do Foge com o Matt. Muito legal. E aqui as várias capas. Essa edição aqui ficou show, né? Essa aqui ficou massa, certo? O clímax ficou muito bom. E uma das melhores edições dessa fase. Já a conclusão, né? Eu não achei tão bom assim. Primeiro porque... Esse aqui foi o vídeo... O Gibi que tava nas últimas aquisições. Pronto. Eu tinha me enganado. Não é o Ron Gardner. É Mike Henderson que desenha. Não sei que bilula doida deu em mim que eu vi Ron Gardner. Pronto. Aqui o Demolidor vai. Escapa da situação que tava. O Tentáculo invadiu a cidade. E feriu o prefeito mortalmente. Certo? E aqui o Matt vai. Toma conta da cidade. Até que o... Rei do crime cheio de flecha. Toma conta da cidade. E tenta acabar com o Tentáculo. Só que aí, bicho. Tem uma reviravolta aí. Eu não vou falar pra não estragar. Que é um personagem com a desvante que apareceu lá atrás. Que aparece aí pra salvar a pátria. Ficou um negócio meio... Sei lá, pô. Eu acho que o Charizard meio que se embananou. Ou então não soube terminar como tava a história. Porque até o clima dela. Até o tom da história muda um pouco. Não tá ruim não. Não tá ruim não, certo? Mas não ficou legal não. Não ficou... Embora o Demolidor sempre foi sujeito a essas alterações. Essas coisas com magia. Com coisas bizarras. De vez em quando os escritores alopram. E botam um negócio desse. Sem contar que no final o Charleston ainda me vem. E bota uma bosta de uma narração em off aqui. Do Demolidor falando um monte de coisa. Não, que não sei o que. Que pareceu mais do que tudo pra... Pra enfeitar a narrativa, né? Porque tava meio bisonho as soluções. Tava um negócio muito mal costurado. Negócio mal colado. Aí ele vai e mete um monte de narrativa em off aqui. Do Demolidor. Pra poder deixar o negócio mais bonitinho. Mas ficou... Não ficou muito legal esse final não. Não ficou... Quer dizer, o final ficou bom. Principalmente por causa do gancho que vai dar. Certo? Uma edição bem simples da Panini. Bem... Um editor... Assim, tem as capas, né? No final. Ainda tem. Mas eu achei uma edição muito... Muito aquém da última. Tanto em história quanto editorialmente. Porque aqui eu tive dificuldade. De ver quando começava uma história. E quando terminava a outra. De uma edição americana. Certo? Então é isso. É aqui. Se não me engano. Tem que ver bem... Tem que ver... Não. Aqui é o começo. Enfim. Certo? Só que aí... O que eu quero falar da história. A história termina... Mas... De um jeito meio tosco. Meio... Meio... Sei lá. Eu não gostei muito não. Eu estou folhando a história sem falar muito. Porque só quem lê mesmo vai entender. Mas... De qualquer maneira. Demolidor ainda está... Um pouco acima da média das edições normais. Discórdão. Concordam. O que é que vocês acham. Se inscrevam no canal. Digam o que acham. Comentem. E se inscrever. Aperta o sininho para mais notificações. Obrigado a todos. E... Saudações.